Fala galera, aqui quem está falando é Tiki galera, para trazer para você aqui mais um vídeo aí de GTA Sandris. Galera, estou fazendo esse vídeo aqui no começo porque deu uma bugada aí, deu um crash aí no... Não sei o que aconteceu, botei para gravar essa bosta aí do jogo que a gente estava jogando. O gravador deu uma bugada ali, então a gente já está já dentro do carro aí com o Raider e indo para a segunda missão aí do GTA. Então é isso aí, só vi esse vídeo aqui só para explicar a vocês. Então é isso aí, vamos aqui, vamos para o vídeo aí que vai ter. Pronto, baixei ali mais o áudio, tomara que o áudio fique melhor agora, pronto, está um pouco mais baixo. Agora começou a bugar o jogo. É, bom que vamos aqui, vamos lá na coisa, a gente tem que cortar o cabelo, pressione as joias, não sei o que ali. Minha família, amigos estão, não sei, não sei o que ali. Agora estão falando aí dentro do carro, deixa eu me concentrar aqui no jogo, senão vou bater aí no primeiro posto e se a gente encontrar ali. Bom, vamos que vamos aqui, o jogo está dando às vezes uma travada aí, o FPF vai lá embaixo, mas vamos que vamos aqui. A gente já vai chegar aqui na nossa missão, aqui para cortar o pelo, pronto, por aqui. Para esperar ali, vai mandar a gente cortar o cabelo ali, a gente vai cortar o cabelo e depois a gente vai comer ali na pizzaria que tem ali do outro lado da rua. Para tirar essa faca da mancha, a gente está passando marginal aí com essa faca na mão. Bora aqui cortar o pelo aqui com o barbeiro aí. Seu barbeiro, eu quero que você corte meu cabelo. Deixa eu ver aqui, eu vou, cabelo, cesar, cesar, barbeiro, acho que vai ser esse aqui, tem esse aqui, mas eu não gosto muito de black power, então vai ser esse aqui, ó. Aí você vai colocar barba na gente, a gente vem aqui para cortar o cabelo e vamos botar cabelo na gente, pronto. Olha que vai ser essa aí, eu vou ficar com essa mente ruim. Vamos que vamos aqui logo adiante do jogo, vou tentar trazer, trazer outro, outra missão aqui ainda, então bora logo aqui. Aí sai aqui da, da barbearia aí dele aí, aí vai ali comer alguma coisa ali do outro lado, vai ver se ele vai, pronto, foi. Missão feita, ele aceitou essa aí, missão que merda é essa você, ele estava louco. Cara, eu vou ser enganado, ele está dizendo, eu fui enganado, cara, o que é isto? Essa merda está ridícula, nossa, esses caras muita resenha, galera. Esses caras muita resenha, bora ali, a gente tem que ir ali comer alguma coisa, porque a gente vai ficar muito magro aí, é isso aí, vamos que vamos aqui, a gente vai ter que ir ali na pizzaria, se não comer você perderá peso, e eu não quero pesquisar, a gente já está mago ali, a gente já está magro ali, vamos que vamos ali, bora. Como é que sai dessa bosta, pronto, saiu, vamos ali do outro lado, eu tenho que seguir a ser atropelado agora, hein, vamos aqui, comer alguma coisa, aí comer pizza, é, comer pizza, agora aqui comer uma pizzazinha, ou, ou, o seu, manda uma pizza aí, uma pizza, eu quero uma pizza, tem pizza aí? Não, eu quero uma pizza inteira, isso aí é muito pouco para mim, eu quero uma pizza inteira, eu estou com muita fome, não, isso também não, eu quero uma pizza, uma pizza é caixa, pronto, isso aí mesmo, isso aí mesmo que eu quero, quero uma, duas, tu está bom, duas está bom para eu comer, pronto, o que é que, o que é que Heide quer ali, Heide, o que é que tu quer Heide, 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 Ah, ele vai roubar aí o, o estabelecimento aí da pizzaria, para ver, passa logo a grana, isso, isso é um assalto, Heide, de novo, não sou eu, Agora eu vou trocar a ideia ali, o que que merda os caras vão assaltar um negócio, ele fica conversando no meio do assalto, Só é que faltava agora, vamos, vamos que vai, a gente tem que, eu faço, forçado aqui, esse gente vai ser morto, deixa eu dar um, os dibs aqui, ó, Ó, os dibs aqui, para a gente não levar um tiro de 12, para entrar logo nesse, cara, nossa, essa quase que pega na gente, Bora matar esse cara, que eu quero essa 12 para mim, cara, eu quero essa 12 aí para mim, me dá essa 12, Fechou aqui, ah, a gente já morreu? Se você quer demorar mais para morrer, já morreu, cara, pronto, é muito bom, a gente já, Essa missão já está feita, então, bora voltar lá para casa da gente, ó, deixa eu ver aqui, é para lá, bora voltar logo lá para casa da gente, Nossa, o fpf ali foi para, para 8, galera, nossa, está muito baixo ali, o fpf do jogo, começou bem, Começou nos 20 e pouco, agora está ali em 8, nossa, está muito bocado o jogo, está muito lento aqui, Mas vamos que vamos, a gente está conseguindo fazer aqui a missão, isso é o que importa, Bora ali, a gente, eu acho que dá tempo a gente fazer outra missão, a gente só, a gente ir rápido, A outra missão é da, eu não lembro qual a outra missão, Bora aqui, ah, já sei, parece que a missão é de, de pichar, galera, a gente tem que pichar aí no, Na casa que ele fica ali, que a gente vai com o irmão dele, é irmão dele, parece que é irmão dele aí, Aquele cara que fica, que tem a camisa verde, vou estacionar aqui o carro dele, pronto, missão feita, Bora aqui fazer outra missão logo aqui, Hum, beleza, melhor ir, viu, também, falar sem respeito, grave, É, depois a gente, bom, beleza, bora ali, missão concluída aí, Bora logo para outra missão aqui, ter essa 12 aqui na mão, Parece uma retardada aí com essa 12 na mão, Bora aqui, fazer essa outra missão aqui, É, parece que é essa, né, galera, a missão do, Essa mesmo, é a missão do, Pra gente pichar, Bora pular logo aqui, senão vai comer muito tempo aí, Bora aqui, achei que você, É, é porque ele mandou a gente pichar, E depois ele resolveu ir com a gente, Bora, 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 Bora logo lá fazer essa pichação, O jogo tá, Nossa, tá, o FPF tá muito, muito baixo ali no jogo, Mas vamos que vamos, vamos que vamos, Desde o começo eu sabia quando eu ia gravar esse jogo, Eu sabia que ia ficar muito assim lento, Mas, Eu tava afim de gravar, galera, Esse é um jogo, Que eu joguei muito aí na infância, Então eu quero jogar agora também, Bora aqui, Ainda mais, Esse jogo aqui, Quando eu não tô gravando, Ele roda de boa, Roda de boa, eu consigo jogar de boa sem travar nem nada, Mas, Quando eu vou gravar, Fica essa bugação aí, Porque, Pra gravar, Puxa muito, Nossa, Consigo nem dar a curva aqui no jogo, Essa alavanca desse controle aqui, Tá, tá o bicho, Pra que fazer essa missão da pichação, Bora pichar aqui, Pichar dois, Tem dois, Como se ele é, Duas pichação lá do outro lado do muralho também, E tem um aqui na parede aqui, Pra que a gente vai ter que ver ele pichando aí, Pronto, Pichação feita, Agora é a nossa vez, A gente só fez isso aí, Só pra uma demonstração, Pra gente, Vai ter que pichar ali, Duas do outro lado da rua, Três, É, Duas do outro lado da rua, Bora aqui pichar esse daqui, Logo aqui, Tá aqui, Já mostra aqui, Já pra gente fazer, A gente vai ter que, Retomar, Retomar nosso território aqui na vizinhança, Porque aí, Os bala, Os bala, Parece que é a gangue, É outra gangue aí, Que é contra a gente, Que é a gangue dos bala, Tá, É, Tá aí dominando é tudo, Então, Bora pichar aqui também, Pichação feita, Vou voltar pro carro agora, É, Pulando o muro dos outros, A gente é malandro, Bora aqui, Sempre tem, Toda vez, Quando eu vim aqui, Tem esse carro aí, Bora vir aqui, A gente vai ter que, Agora aí, Deixa eu ver, Deixa eu ver como lembra, Pra ir por, Ah, Tem uma pichação lá em cima, A gente tem que fazer uma pichação lá em cima, E, Aí ele vai se embora, A gente vai fazer a pichação, Duas pichação, Deixa eu subir por aqui, Ele vai fazer duas pichação, Era pra ir por cima, Não sei, Não lembro, Bora por aqui mesmo, Ele vai fazer duas pichação, Era, A melhor a gente ter ido por baixo ali, Ele tá, Indo pelo lugar errado, Aí já tá aqui, Então, Bora se embora, Bora por aqui, A gente, Dá ela aqui, E já, A gente vai direto ali, E já chega lá, No instante, Nossa, Carro me ajuda aí, Bora aqui, É, Conseguimos aqui, É, É, Só a gente tava ali, Pensei que tava vindo errado, Não, Mas tá bom, Deu certo, O jogo tá, Totalmente bucado ali, Nossa, Passei direto, Fiquei olhando ali, O negócio ali, Passei ver, Vou voltar aqui, Ali, Ali está, O negócio pra gente, Deixar ele, E a gente vai fazer a pichação ali, Nossa, Esse policial aí vai estragar, Nossa, Tem uma gangla, Logo ali em cima do, Logo ali em cima do, Tomara que nenhum desses, Teve armado aí, Logo aí em cima da pichação, Hora que fazer essa pichação, Eles vão, Simbora, Tem que fazer logo, Tem um policial ali também, Tomara que o policial não feja, Se eles virem, Vão querer vir atrás da gente, Pronto, Pichação fecha, Feita, Bora aqui agora, Nossa, Os caras sumiram, Os caras tem, Os caras aqui sumiram, Ela tem ali, Mais dois caras ali, A gente tem que fazer, Essa pichação aqui também, Tomara que ele não esteja armado, Bora aqui, Tomara que ele não esteja armado, Bora fazer tudo rapidão aqui, Rapidão faz, 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 Pronto, Feita, Agora só corre, Só corre, Ele não tem arma, Então, Deboche, Vai até pra cá, Se você quer ir pro lado, Vai pra cá, Bora pra cá, Tem como a gente comprar alguma coisa aqui, Mas não vou comprar nada, Bora ali, Ali, Pra gente instalar, E pichar a coisa, Aquele coisa que tá ali em cima, Aquela pichação ali, Bora, Corre, O cara já cansou, O cara cansar rápido, A gente tem que ir pra academia, Porque ele tá cansando muito rápido, Bora, Sobe aí, Bora ali agora, Pula ali, A gente tá fazendo agora parkour, Sobe, Boa, Nossa, Que demora pra pular o negócio, Essa bugação, Tá chata, Essa bugação aí, Sem, O FF tá muito baixo, Vou pegar aqui nosso, Nosso spray, Fazer aqui essa pichação aqui, Agora, Agora o irmão dele vai chegar aí, Vai pegar a gente aqui, Aqui embaixo, Ele é um bom piloto, Estaciona em cima da calçada, Pronto, Rápido, Bora, Tá mandando a gente descer rápido, Voltar ali para o carro, Eu acho que a missão já feita, Eu acho que não falta, Já falta mais nada, Só a gente voltar pra casa, Bora, Pra pegar o carro, É só a gente dar, De ré ali, Deixa eu ir, Por aqui dá pra ir, Tem um cara armado aí, Dos balas, Gangue dos balas, Será que por aqui dá pra ir? Não sei, Eu vou, Não sei, Bora se bora, É tá tá, A gente dá a volta, Pular por trás ali, Ajudando a casa da gente, Já fizemos aqui, Duas missão nesse vídeo, Galeno, Então, É vou, Chegar ali com, Botar o carro lá, E finalizar o vídeo, Hoje o vídeo ficou muito bugado, O vídeo de antes ficou muito melhor, Esse aqui tá muito bugado aí, Tomara que no próximo não esteja assim, Tomara que no próximo não esteja assim, Vou tentar melhorar o, Eu botei o gravador pra, Pra gravar ali no, No coisa, E ficou normal, Galeno, Mas depois aí, Quando eu fui gravar, Pra gravar mesmo aí, No teste deu certo, Então eu vou gravar, Pra gravar, Pra postar, E dar essa merda aí, Ficou bugando, Conseguindo aí, Fizemos duas missão aí, No vídeo, No próximo vídeo, Vou tentar fazer duas missão, Mas tomara que não, Esteja bugando tanto assim, Porque no primeiro vídeo, Foi ainda melhor do que isso aí, Foi melhor do que isso aí, E se eu for, Essas telas de lado aqui, Eu não sei, Por que fica essa tela aí, Mas, Quando eu tô jogando aqui, Fica a tela toda, Indo do computador, Mas, Quando eu, Vou olhar no vídeo, Fica essas telas pretas aí, Pronto, É isso aí, Vou finalizar o vídeo por aqui, Conseguimos aqui, Fazer duas, Duas missões, Duas missão, Vou finalizar o vídeo aqui, Dentro da casa da gente, Então é isso aí galera, Vou ficando por aqui, Pedindo até já, Vocês se inscrevam no canal, Deixem o seu like, Compartilhem na rede social aí galera, Fiquem com seus amigos, E até o próximo vídeo, Fui! Tchau!